Vamos papar? Vamos? Vamos papar? Hum, gostoso mamãe. Vamos papar tudo, fica forte. Olha o papar. Sopinha do neném. Ah, você quer agora, né? Tá gostoso mamãe. É mamãe, resolvi querer a sopinha. Se eu for você começar a filmar, eu resolvi curar com a minha sopinha. Que bicho lerdo, que bicho lerdo. Eu tô dodói mamãe, tô dodóizinho, tô legal mamãe. Tô não. É um macarrãozinho. Não, sem pegar. Tchau, eu tô papando. Tchau.